Limites e desaparição da ciência mitológica viva Na segunda metade da década de 1850, quando foram publicadas postumamente as principais obras mitológicas de Schellinger, o sentido da ciência mitológica viva já se perderam. No ano de 1810, foi publicado o primeiro volume da obra de Kreuzer. O simbolismo e mitologia dos povos antigos, em particular dos gregos. Tratava-se de uma grande obra. Também Schellinger aprendeu muito com seu autor, mas o ensaio nela empreendido era perigoso. Ali onde o espírito filosófico religioso de Gorris acolhera grandes intuições, Kreuzer, com sua espaventosa erudição e suas técnicas interpretativas, acreditava poder realizar comprovações científicas concretas. Isto suscitou uma acerba oposição da parte dos especialistas. Lobeck, melhor informado e de inteligência mais perspicaz, não teve trabalho em demolir suas construções. Na altura em que Lobeck publicou o seu Agraú Famos, parecia que a pesquisa mitológica não resultara em nada. Ficou, por certo, evidente que o método de Kreuzer era questionável. Ficaram expostas ao riso dos eruditos as doutrinas místicas que ele julgava decifrar nos mitos antigos. E quem, por acaso, tivesse ganas de seguir o mesmo caminho, ficou bem acautelado. Mas, por seu lado, o que tinha a oferecer o severo espírito crítico? Depois de ter feito calar assim, por conta de seus equívocos, a sagrada circunspecção, qual o espírito que podia vangloriar-se? A mais fútil ilustração. Fácil lhe foi desmascarar o entusiasta como iludido, porque para ele tudo era tão simples e sem problemas que qualquer criança o podia compreender. Por trás dos veneráveis ritos e mitos de antanho, nada haveria digno de um pensamento mais profundo. Na polêmica deflagrada pelo simbolismo de Kreuzer, a pesquisa mitológica autêntica recebeu o golpe de misericórdia. E até hoje não ressuscitou. Kreuzer interpretou os mitos, viu neles uma profundidade, mas a pesquisa dele foi negada pelo Lubeck. Foi ridicularizado. Não, não há profundidade nos mitos gregos. Eles são fantasias, histórias fáceis para crianças. Você pode fazer uma história infantil usando os mitos gregos. O Monteiro Lobato fez isso. Introduziu muitas pessoas à mitologia grega. Mas Lobato, o Monteiro Lobato nunca falou que a mitologia grega eram as histórias que os habitantes do sítio do Picapó Amarelo contavam. Os heróis gregos visitavam o sítio e falavam das histórias. E, à medida que eles falavam, eles mostravam que a mitologia é algo que se fala a partir de uma tradição muito antiga e venerável e profunda no seu sentido. O sítio, o Monteiro Lobato não reduziu a mitologia grega a algo de criança. Ele elevou a criança até a mitologia. Parecia simples na forma de exposição, mas ele elevava a criança às alturas. Você pode fazer uma pesquisa sobre a mitologia, ter técnicas interpretativas. Você pode errar nessa pesquisa, mas isso é uma forma de reconhecer a profundidade de sentido dela. Existem ciências mitológicas, né? E ele falou, o Otto falou, a ciência mitológica viva, que era feita pelo Creuser, mas ela foi jogada fora como uma preocupação com algo que não deveria merecer preocupação.